A representante da Grã-Bretanha, Cláudia Fragapane. Primeira a se apresentar, primeiro salto dela sobre a mesa. Bom, ela faz uma entrada enrondada, um flick-flack pra mesa e saída em mortal esticado com duas piruetas, uma execução razoável, não foi um salto tão bom porque ela não subiu muito. Olha, ela faz uma acrobacia no solo, entra de costas, faz duas piruetas, chega ali com o corpo muito abaixado, dá um passo ainda na chegada. Olha, agora ela não sobe muito, as pernas estão flexionadas durante a pirueta, vai ter bastante desconto.